Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheço a nossa importância Salve, salve, rapaziada, joinha MC pega a vida do bagulho, manda link pra tropa Dereck, presença VIP 2 Acho que ele soltou um álbum, mas quanto tipo tem o número 1 aqui no começo? Fit, BC, Rafa, MC, Gu e Segubai É, tu tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando É, tu tá ligado, tá ligado? Yeah, 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 yeah É, tu tá ligado, fica ligado, tá ligado É, tu tá ligado tem 있거든요 O que é isso? Percebe o movimento na mesa do lado Cinco amigas produzidas e maquiadas Tudo sozinha, nenhuma acompanhada Eu ofereci meu copo, ela negou duas vezes Na terceira é cheque mate, ela disse que talvez Vem duas delas comentando fofoca isolada Que eu não tinha chance, buchicho esplanado Mas tem mais cash que o boy do seu pai Quem tá duro vai dormir de fato Tá vacilando e tá desarmado Trezentos e oitenta na beca de fato Clic, 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 clac, é lenda quebrada Vou passar no lar e vai tomar clicada Emocionado vai tomar clicada Presente está vivo e vai tomar clicada Pegue o esquema, não sei escoma Tuas fatia deitado na cama Ai meu Deus, isso me ama Cala pulando pra escutir O prédio que é duro já cego no meio O pão puxa pra esquisar quanta piscas Rona setenta, pô na mão piscas Põe essa pizza, pô na mão Supe se o pássaro a trapileta Eita, pô na mão O que é isso? O que é isso? Oh Biche lasigueras que el caje Vas subi na pica después de cero Vas subi na pica después de cero Yes, vas subi na pica después de cero What are you saying? I should say in the pica después de cero Mano, guy boobs You're alive! You're alive! You're alive! Just be quiet I'm not a bad guy You're alive! rapaziada pega a visão do certo gostei do sol engraçadinha esses caras cada um vem com seu flow e todos os flos são diferentes achei da hora o igu vem com dor praticamente que da metade da parte dele pra frente ele meio que faz um ele dá uma mesclada no flow primeira parte espira e a segunda ele mantém o flow que ele tava jogando tá ligado é ficou da hora parte dele ficou da hora também são bom a parte do rafa molina ficou da hora mas não mandaram bem acertar um verso bom porra vieram bem no flow tá ligado é da hora são instrumentar bom ele sou dele que é maneirinho né a gente fica pensando bem atenção que dá para não se toca o se toca como é que eu vou explicar a dicção se toca deixa você entender nada que ele fala já o Dereck é o flow então se você se esforçar você consegue entender o que o Dereck tá falando que é diferente do se toca tem que se esforçar pra caralho tá ligado né é isso aí rapaziada pegando a visão já e não tem clique tá acho que é um álbum mesmo deve ser olhado com todos os álbuns do som do álbum né porque é alto rapaziada vejam o som vejo que vocês acharam tomo vídeo misturado fazendo as crianças comenta o bagulho top pra nós gravar aquele react e é nóis caralho Dereck Tchau 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 Tchau